Olá! Hoje eu vou falar sobre cirurgia plástica e verão, tá? Num outro programa eu já tinha falado um pouquinho sobre alguns tratamentos e tal, mas assim, hoje eu vou focar um pouquinho mais nas cirurgias mesmo e que cirurgia dá pra fazer no verão e por que algumas pessoas preferem fazer na época mais fria do ano e por que muitas outras pessoas acabam fazendo no verão. Então, isso depende muito da avaliação pessoal, da rotina, do trabalho de cada um pra decidir a melhor época do ano pra fazer um procedimento, tá? Isso é muito pessoal. O movimento de cirurgia plástica, ele é um pouquinho sazonal, tá? Em geral, os meses mais frios concentram o maior movimento de cirurgia plástica, o segundo semestre tem mais cirurgia do que o primeiro, mas a época de verão, os meses de janeiro e fevereiro, também se faz muita cirurgia plástica. Algumas pessoas não se dão conta, acham que não, mas assim são meses de bom movimento também, bastante cirurgia são realizadas, tá? Por que? Muitas pessoas acabam vendo que durante a rotina do ano, aquele mês de verão vai ser melhor. Por motivos de férias, às vezes a pessoa tira férias, o acompanhante que vai ajudar na recuperação está de férias, as crianças não estão no colégio, pra algumas pessoas o seu negócio, né? A sua renda, o seu trabalho meio que paralisa, diminui o movimento consideravelmente no verão. Então, assim, existe uma série de motivos que levam pessoas a fazer plásticas no verão. Janeiro, fevereiro, dezembro, são meses onde a gente realiza bastante cirurgia plástica, tá? Então, assim, o que as pessoas têm que saber é que o resultado é o mesmo. Então, não há um aumento de índice de complicações, não há aumento de taxa de problemas em cirurgias realizadas em períodos quentes, tá? Se isso acontecesse, seria avisado, o paciente seria, né, preferencialmente realizado em outros meses. Mas não, é só pura questão de agenda pessoal, de preferência, de motivos familiares e de trabalho, tá? Então, assim, isso é uma coisa importante. Não aumenta índice de complicação, não aumenta apriponto, não aumenta infecção, nada disso, tá? Isso é uma coisa, um assunto importante que não é, tá? Os meses onde as cirurgias são, o menor volume de cirurgia plástica durante o ano é nos meses de março e abril, tá? Muita gente não sabe, mas são nesses dois meses onde se realizam menos cirurgias, tá? Por vários motivos. Então, assim, quem quer se planejar pra fazer no verão, pode ficar tranquila que dá pra fazer. O que a pessoa tem que saber? A recuperação vai ser num período quente e ela vai ter que usar em várias cirurgias, um modelador, algumas cirurgias exigem o uso de meias elásticas até o joelho. Então, assim, isso ela tem que saber. Então, pra quem vai ficar num ambiente mais refrescado, com ar-condicionado e tal, talvez não faça diferença. Pra aquelas pessoas que sofrem muito com calor, ela tem que pensar que vai ter que usar, às vezes, uma cinta, no caso de lipoaspiração, abdominoplastia. Ela vai ter que usar uma cintinha no corpo elástica durante 30, 60 dias, tá? Então, essa é uma questão pra ela ver se se ajuda, se atrapalha. Isso é uma coisa que ela tem que levar em consideração. Outros procedimentos realizados na face, do tipo plásticas de pálpebras, plásticas de nariz, plásticas completas de rosto, lifting facial, eles exigem um pouco de cuidado com o sol. Então, assim, essas pessoas têm que saber que durante 30 dias ela vai ter que se afastar daquele sol mais direto. Ela pode até ir pro litoral, mas ela vai ter que evitar a beira de praia. Então, pra muitas pessoas isso não é um problema, ela pode até ir pra praia, não atrapalhar a programação da família como um todo, fica mais reservadinha em casa, evitando o sol, com o uso de protetor solar, dá pra fazer cirurgia, muita gente faz. Então, assim, a cirurgia feita no verão, ela só exige um pouquinho mais de cuidado com o sol e saber que, em muitos casos, vai ter que usar a malha, tá? Em outros casos, como cirurgias de prótese de mama, plásticas mamárias, o único acessório é um sutiã cirúrgico, que é muito parecido com um sutiã normal. Então, assim, pra muitas mulheres também isso aí não atrapalha. Conversando bem com o cirurgião, dizendo que a pessoa vai ter de apoio na época do verão, muitas vezes o planejamento leva as pessoas a fazer nessa época. Então, assim, uma boa conversa com o seu cirurgião, pra que ele explique toda a recuperação e as restrições que vão ser impostas no pós-operatório, a pessoa pode fazer também a plástica no verão sem problemas, e ela vai ficar contente, vai ficar feliz, e às vezes vai ser o melhor momento durante o ano. Até logo! Legenda por Sônia Ruberti